Oi gente, tudo bom? Hoje eu queria fazer um teste de um craft que eu vi no Pinterest que são umas jarras com umas folhas em volta e uma velinha dentro Então o ideal seria você fazer com o vidro que você tem já aí na sua casa e em vez de jogar fora você reutiliza Eu não tinha nenhum vidro desse tipo daqui então eu comprei na loja de um dólar Se eu não me engano eu paguei 2 dólares e vieram 3 vidros desse daqui A outra coisa, lá no Pinterest eles falam que você pode usar as folhas de verdade ou artificiais dessas folhas de outono Como tá muito molhado, andou chovendo aqui, tá tudo molhado e eu queria esse projeto pra hoje, pra daqui a pouco porque hoje a gente vai comemorar o Thanksgiving aqui e eu queria pra hoje, então não ia dar pra eu pegar uma olhada, colar, não ia dar certo Então eu resolvi comprar também na Dolarama, na loja de um dólar esses buquezinhos de folhas de outono tem esses tons Vou escolher esse mais simples, mais baratinho custou R$1,25 e eu vou tirar as folhas, eu vou cortar folhinha por folhinha e tentar fazer a sugestão do Pinterest e... então, pra esse projeto, se você quiser fazer se você não mora num lugar que tem essas folhas artificiais se bem que eu acho que até na 25, lá em São Paulo, no Brasil eu acho que você encontra em casa de artesanato você encontra essas... eu acho que isso daqui é tipo de um pano, essa folha aqui acho que dá pra encontrar mas se você não encontrar, dá pra fazer com folha de verdade eu acho que vai ficar bem bonitinho o enfeite de outono então vai precisar de folha ou de verdade, ou de pano vidro qualquer vidro que você não usa vidro de geleia, vidro de maionese sei lá e cola quente vamos ver se vai dar certo, né? bom, gente na verdade, lá no Pinterest eu não vi nenhuma instrução de como fazer então eu vou fazendo da minha cabeça mesmo aqui as folhas eu vou cortar não dá pra tirar então eu vou cortar assim mantendo o cabinho isso é fácil, né? prontinho depenei os arranjinhos e agora eu tô cheia de folha aqui pra poder começar o trabalho vamos lá bom, gente agora eu já deixei a minha cola quente esquentando ela já tá no ponto e agora é só ir colando aqui em volta do vidro por fora porque, né? por dentro vai ter o fogo e aí você vai colocando assim em toda a volta vamos lá cuidado dos dedinhos os dedinhos é muito importante é muito importante conservar os dedinhos nessa hora por isso que eu uso um pauzinho de palitinho de sushi palitinho de sushi é sempre muito útil pra comer sushi pra fazer crafts eu vou tentando e variando nas cores bom, gente terminei de colar e eu vou falar pra vocês ó, ficou assim peraí a luz ficou assim, ó gostei muito não achei que ficou meio estranho e tem mais dois pra fazer afemaria do it yourself que deu errado eu acho talvez quando botar a velinha aqui dentro talvez fique bonito mas ficou muito feio talvez sirva pra uma coisa vamos guardar vento pode ser útil fecha, fecha, fecha fecha pro vento não sair bom, eu vou fazer mesmo assim que sou persistente eu não desisto nunca então eu vou fazer os outros eu acho que eu vou botar menos porque se for só assim pode ser mais bonitinho acho que eu vou botar menos folhinha pra ver o que acontece vamos ver além de fazer um projeto que ficou horrível eu tenho que aguentar isso é que legal eu pago eu pago pra ela aprender isso faz o barulho do filme de terror faz o filme de terror que ninguém merece socorro ninguém merece ninguém merece ninguém merece ninguém merece ninguém merece ninguém merece para socorro para pelo amor de deus pelo amor de deus deixa eu terminar esse inferno que eu não aguento mais colar folha eu já queimei os dedos não aguento mais colar folha dá pra você trazer o acendedor de vela pra eu ver se pelo menos no escuro fica bonito deve ficar bonito que a gente não enxerga please leave now isso isso eu vou ter que filmar isso olha a gordura é muita fofura é muita fofura não sempre reclamando deixa eu dar um beijo de batom vai tá sempre me interrompendo mas você pode ei vai pra me arranhar para de ser bobo 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 até me assustei deixa eu terminar deixa eu terminar vai deixa eu terminar vai toca rápido então uma coisa rápida qualquer coisa rápida tá igualzinho é bom não ser igual se não o youtube ia bloquear o meu vídeo então tá vai eu não aguento mais esse violino por favor é muito castigo fazendo um projeto que tá feio e ouvir isso você não rir projeto que deu errado don't do it yourself eu não sei o que tá pior a minha música ou a sua jarra acho que é a sua música eu acho a sua jarra cada um né sem gostar tudo ainda bem né então tá ó aí ó aí ó velhinha da loja de um dólar como que eu vou queimar as folhas as pessoas não tem o seu tutorial e elas vão pegar fogo a casa das pessoas não vai pegar fogo na casa de ninguém porque não vai por que eu queria pegar fogo bom depois de tanta intromissão vamos ver olha eu não gostei tá então ó pã pinterest não eu não sei se é porque eu não passei cola que lá no pinterest eles falam pra você passar cola assim em cima de tudo sabe eu não passei fica umas pontinhas levantadas não sei se é porque também usei essa folha artificial mas assim ó o que eu fiz com muita eu achei bem feio ó esses daqui que eu fiz com menos folha ficou menos ruim uma duas apagar a luz né peraí uuuuh até que fica bonitinho não dá pra me ver mas ó não esse não esse não ficou bonitinho esse daqui ó ficou bonitinho mais ou menos tá então tá aí deixar no escuro pra ninguém ver a coisa feia que eu fiz tá bom tá bom tá bom beijo tchau 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 tchau